Se Acabou O meu cotidiano em cada coisa Quando o ouço tocar O meu telefone Se Acabou Nenhum sonho prevalecer Se Acabou Restou entre você e eu Alguma coisa que não dá para explicar Uma tristeza, uma saudade e a silência Tantos projetos, tanta vida, tanto amor E no entanto, se Acabou O meu cotidiano em cada coisa Quando o ouço tocar O meu telefone Se Acabou Nenhum sonho prevalecer Se Acabou Estou entre você e eu Alguma coisa que não dá para explicar Uma tristeza, uma saudade e a silência Tantos projetos, tanta vida, tanto amor E no entanto Se Acabou